Quando Deus coloca a mão, o sobrenatural acontece independentemente se é época ou não de colheita. Toda pessoa forte no altar, ela será forte em tudo na vida dela. Deus vai se manifestar de tal maneira que você pode prosperar e ficar riquíssimo. Riquíssimo no casamento, riquíssimo no amor, riquíssimo no financeiro, na saúde, riquíssimo em tudo e principalmente na salvação. E Deus sendo com você, já era. O inferno cai por terra, maldição cai por terra, doença, vício, miséria, fracasso, todas as misérias cairão por terra.